Radamés Furlan e César Black enfrentam um risco iminente de eliminação na 12ª roça de A Fazenda 15, após serem excluídos da corrida pelo chapéu de fazendeiro. Essa semana, eles competirão com André Gonçalves, Tonzão Chagas e W.L. Guimarães pela permanência no programa. As parciais da enquete do Notícias da TV revelam que Radamés Furlan tem apenas 3,80% dos votos, enquanto César Black está em situação delicada com 5,42%. Tonzão Chagas segue com 8,29% e André Gonçalves tem 9,02% dos votos. Por outro lado, André Gonçalves lidera com ampla vantagem, acumulando 73,47% dos votos, mantendo seu favoritismo nesta edição. No portal UOL, mais de mil votantes expressaram sua preferência pelo novo fazendeiro. Com 87,88% dos votos, os internautas querem que André Gonçalves se torne o vencedor da prova. W.L. Guimarães está com apenas 8,34% das preferências, enquanto Tonzão Chagas tem 3,78%, ocupando a posição de menor preferência. O desfecho dessa disputa pelo chapéu de manda-chuva acontecerá durante o programa ao vivo na Record, nesta quarta-feira, 13.